Mas desse jeito não tem jeito, hein? Enquanto eu tô trabalhando aqui igual um cavalo, velho E os oito ali na sombra, parado, conversando ali Mas o que que é isso aí, ué? Não vai trabalhar, não? Pô, peraí, Renan, nós também tá trabalhando, pô Acabou de parar aqui pra tomar uma no teu trator Opa, brincadeira Eu só entendi a parte de trabalhar feito um cavalo Como é que um cavalo trabalha, rapaz? Que história é essa? Trabalha, rapaz, você nunca põe uma chapa pra um cavalo puxar, não? Ai, que dozinha dele, cara, tadinho E eu vou picar a bala que tá me ligando nessa hora Peraí, 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 não, peraí, não Eu vou atender aqui, ó Lá vem, lá vem Você tem que guardar ali no trator dele de novo Vai atender, ó Alô Pode dizer que eu não me acaro Beleza Entrou, velho, foi dessa história O que que ela vai aprontar hoje? Porque, mano, a gente já tá, acho que uns três dias, mais ou menos Que a gente tá recolhendo essa palha Uma parte a gente vendeu E outra parte a gente levou lá pros corpos Então, vocês estão em mente em continuar um outro serviço com essa palha Que vocês estavam comentando antes? Tipo assim, galera A gente vai ter que guardar um pouco dessa palha, tá ligado? E o melhor de tudo seria estocar ela em fardos, tá ligado? Vamos comprar maquinário hoje Eu vou te contar Ah, mas ainda vai ter que buscar então mais coisa ali na infardadeira Vai faltar recolhedor Eu tô brabo, homem A mulher desligou na minha cara, homem Mas vai onde? Eu tô com cara de idiota que é... Mas eu vou te contar Vamos embora logo, vai que eu tô nervoso Não é a mulher fazendo boga doce, não, né? Não, não sei não, opa Não é não, não é não Ligaram pra mim e desligaram na minha cara, homem Só outra pergunta, Stalin Esses rebotes aqui a gente vai deixar por aqui mesmo Ou a gente vai passar, deixar ali do lado? Cara, eu vou deixar o meu aí mesmo, né? Essa sombra aí, mano Ah, eu vou deixar aqui mesmo Vambora lá Depois a gente pega eles Eu não sei Eu poderia buscar o meu de Fusca Ah, não, eu vou de Trator, mano Beleza, outro vai buscar o meu de Fusca Não, eu vou buscar o meu de Fusca Ah, eu nem sei A minha raia no que sal, tem gato atrás? Acho que tem, né? Tem, mano, tem Tem? Tem, pô Ah, eu vou de Trator Eu vou de Trator Ah, eu vou de Trator Eu vou de Trator Vamos indo pra lá, que ele chega mais rápido que nós Vamos indo Ah, vou buscar o de Fukita Fukita é top Vamos lá Bora Vambora Vai de seis Ô, só estar Recapitulando Aqui então Sobre a nossa questão de palha É Vocês vão querer recolher ela depois Então a gente vai ter que pegar Duas infardadeiras e um recolhedor Nossa, caramba Barbeiro Eu vi isso aí Eu tava olhando pra trás Oi, que praga, velho Olha que praga, mano Olha que praga, mano Hashtag Estadio e Barbeiro, galera Que que é isso? Oi, Stanley O que você fez, velho? Eu não lembro nem o que você tava falando, velho Oi, Stanley, caramba Olha, eu só sei que eu sou vi Trator voando, mano Eu sou vi Trator voando, velho Sabe aqueles vídeos bonitos que os caras fazem Dando cavalinho de pau das caminhonetes Na frente do trator Eu fui tentar fazer E fosse que isso aqui não deu Você queria fazer, tipo, uma cena daquela música do... Da vossa venceu Da caminhonetes do zarinho, entendeu? Ih, mano, o saque de fuqueta não deu, não Não deu Não funcionou Caramba, mano Eu só vi o Trator do Fabinho, mano Voando pra cima, rapaz Vocês são doidos, velho Vocês são tudo doidos Mano, eu tenho gasguei aqui, rapazada Foi mal Toma água, hein, rapaz Toma água que ajuda Tá, vai passar, vai passar É igual se os carros do Farming, tá ligado? Você bate com o Trator ninho Que voou o Trator Que voou o Trator, realmente Olha, eu tô engasgado até agora, velho Vamos arrisando, hein? Respira, respira Respira Ai, Deus do céu Ó, mas eu vou tentar repetir a pergunta Vamos ver se agora é só que você respondeu Ó É, eu queria saber, tipo assim Como a gente tá em três aqui A gente vai ter que levar duas Enfardadeira e um recolhedor? Um arcozinho? É isso É, como a gente já tem duas Enfardadeira, é melhor Não, eu vou contar É do contrário Já tem uma enfardadeira É melhor levar duas E eu não vim à toa, né, mano? Ah, então compra os negócios aí Leva os negócios Vamos levar Pega aqui que precisa pegar Nossa, tudo aqui é indo Os caminhões Nossa, mano Caramba Ó, galera Eu vou comprar o arcozinho Que vocês compram em fardadeira, beleza? Tá bom, vai comprar o arcozinho Beleza Qual é a enfardadeira mesmo? Do Farming Quadrado? Pô, na real A gente tem que alugar Não comprar, né? Não tem dinheiro pra isso também É, pega duas Eu sei, mas eu tô portando Quadrado ou redondo? Retangular aqui lá O redondo é ruim de fazer Tá, então deixa eu ver aqui Não rende? É, ruim até de guardar, né? É, e não rende Ele fica parando Onde que tá esses negócios aí De carregar a monarcozinho Não que fica Ele tá em... Ah, tecnologia de fardos Achei É, tecnologia de fardo Vou pegar Comprei Comprei não, aluguei O que a gente tem ainda com? É É, é, é Não, é Daniel Holland, não? Não Não, não, não Ah, mas pega o que você fizer aí, né? Pega dois aí, Ana Pega um pra mim daí também Onde é que você vai parar as coisas? Pera aí, não pega não, galera Ai, meu Deus Eu já peguei, mano Eu já peguei, véi Aonde que tá o negócio Que eu nem lembro mais, véi? Rapaz, onde é que vocês foram respirar? Meu, onde que... Onde que foi parar isso? Vocês estão tudo doidos, véi Mano, aonde que tá isso aqui, véi? Mano, eu não lembro mais, véi Onde que tá? Perdemos Pegou, né, galera? Tô tentando procurar No meio das roças aqui Vamos ver se não vai achar Meu Deus Mano Deve tá lá pela sede, mano Pior que não, véi Mano, agora não dá pra saber mais, véi Achei, achei Tá lá na sede Ó lá, ó No lado da Edil Legal Ó lá Não é aqui lá? Ah, tá Mano Então eu vou redefinir ele E o do Renan Tá lá também Dois também, ó Deixa eu redefinir um Ó Outro Ó, foi Foi, Celso É, agora foi Meu Deus Apaiou, mãe Ganola Ai, Deus do céu Se falar a verdade, viu, homem Mano Mano Eu tava em estágio até agora, véi Eu tô terminando, né, que até o rei tá dando errado aqui, ó Vocês verem, rapaziada Como é que tá as coisas hoje? Vocês verem Pô, será que isso aqui vai aguentar? Levar? Tenta aí Tem que me engatar Eu tô ferrado, véi Tá, o arcozinho é pesado Tá, me engatou Bora Rapaz, confia, Fusca Sobe até em montanha, rapaz Vamos ver, então Vamos ver Bora No canal dele Mano Dessa vez eu acho que foi pior do que que ela veio do Pimpão, vocês lembram? Aham Ah, eu vi de tudo danizada, mano Eita Coitado do Pimpão Deixou vocês na frente Aí, rapaz Agora serviço com o Paia Renan Eu vou trabalhar uns dias com o teu trator, mano Esse cara é o da Carol Vamos fazer um troca-troca O da Tarol Pode deixar que eu fico com o da Tarol Rapaziada Todo dia o pessoal pede Pai Cadê a Tarol que não aparece mais no trígio? Rapaz Ela foi pra cidade e não voltou mais, Renan Fugiu com teu cartão É, beleza Rapaz, não é nem a questão disso, rapaz Tá dando problema com ela também A questão de gravar sério, mano É Ela não tá conseguindo conectar no meu servidor Nenhum no dela E tá um caramba a internet dela, mano Tá dando muito erro Tá muito, muito, muito Faz parte, né? Bom, eu tô colado, não sei se aqui, mano Se você não tá aguentando, ó Chega atrás de nós, tá? Ah, eu tô na última aceleração aqui Tô ficando até surda aqui, já, homem Mano, pra que esse maciezinho Tem um ronco bem bonitinho Oi, hein Ah Aquela hora eu bati em você ou não, Renan, mano? O Renan, eu acho que era O Renan Não Quando? Que hora? Aquela hora que eu fui dar cavaleiro de pau Ah, foi em mim Foi no Fabinho, homem Tá, tá com o Zaymer, homem Eu achei que era o Renan, mano Eu fui fazendo a pedra Eu esqueci que você trocou o carro dele O Renan trocou Eu tô com o trator do Renan E o Renan tá com o da Carol Verdade, mano Renan tá com a da Carol Alguém não tomou o remédio hoje Galera, eu só tava perguntando A gente tinha recolhedor aqui já na sede? Tinha um É um Mas então por que que ele pegou dois? Porque o Stale também vai trabalhar Ah, tá Ah, bom Entendeu? Eu achei que ele só ia recolher Um, tipo dois ia fazer Um ia recolher, entendeu? Não, não, não Pode ser, Fabinho Eu posso andar a dormir se quiser, oi Não, vamos trabalhar Vamos pelo menos começar, né, Renan? Vamos pelo menos começar isso daí Vamos, vamos Tá, eu vou deixar um pouquinho aqui Agora eu vou lá pegar o outro que tá sobrando lá atrás Já pensou, Renan? Se as carreiras fossem reta pra trabalhar com o GPS, rapaz? Nossa, mano Ó, mas isso aqui é demais, não acha não, Fabinho? Não, é bom trabalhar com ele Eu gosto de trabalhar com o GPS, pelo menos, mano Costumei Costumando a moleza, né? Galera, vocês acreditam que a gente esqueceu da berretaba? Ah, é? Tem berretaba ainda? Verdade? Berretaba pra colher, mano Verdade Ah, vamos recolher começando aqui um pouco Estreando a máquina aqui Depois vai ver isso aí Verdade É, berretaba não vai sair do lugar também, não Não Tá começando aqui a fazer, ó Vou começar agora também Deixa eu só virar aqui com minhas maquininhas Eu só sei que o pessoal tava bravo Que eu não tava trabalhando mais com a bomba, né, pessoal? Mas tamo de volta com ela aqui, ó Tá bomba Rapaz, a galera gosta de Jundir, hein? Boa Galerinha, do mal, pô Ó o Fabinho sempre trabalhando com o Giroleg Ó o Giroleg Eu esqueci, eu, Fabinho Desliga isso aí, homem Pelo amor de Deus É bom, Giroleg Galera Vocês viram um negócio estranho, mano? Aqui na minha fardadeira Ela tá 1700 silenciais de capim Ela vai virar fardo, você duvida? Lógico que vira Vira falha, falha, falha Ela vira mesmo Vira Tá com 50% de capim Vai virar falha Fica olhando Louco Mano, o perco tá soltando muito Muito coisa Muito fardo Tá soltando bastante, cara Tá, cuspindo muito Ó lá, ó Tá Uma atrás do outro Tá muito, mano Isso aqui vai Vai dar muito fardo, velho Tá acontecendo o cachorro, velho Que tinha aqui em casa, mano Que cargava de fileirinha Fileirinha Nossa, o perco tá Vai dar muito fardo, velho Vai dar muito mesmo, mano Beleza, cara É difícil render os fardos assim Igual tá rendendo hoje É porque ela já tá bem fertilizada, né? Cara, vamos fazer o que der um pouco aí E depois a gente venda o restante É, por aí vende É, porque a venda tá ali, tá ligado? A gente estoca o que der lá Sim E vende o resto Com toda certeza Caraca Galera, saiu um fardo de capim, mano Uai Ah, é que tava dentro Tava dentro Tava dentro Eu acho que tava dentro Eu acho que tem mais, mano Eu acho que tem mais aí É Pode ser eu que tava dentro De uma infernadeira antes Porque a gente fez com grama, lembra? Sim É, até lógico Caraca, mano Tá rendendo demais, velho Tá doido, galera Vai Ah, fala pra vocês Semana que vem Eu vou mudar a cor da minha Hilux Se eu não vai Pinto ela de rosa Se eu não se traga Eu não sei de nada Eu não sei de nada Eu não fui eu não Vou mudar a cor dela Não sei de nada Eu já cadei ela desse jeito Estário, eu tive uma ideia muito, muito louca Eu vou pintar a minha Hilux de azul Vai ficar mó linda, cara Eita Azulona Porque pensa, vermelho já é bonito Pensa em azul Sabe por que gostava de Hilux azul? Ah Botina Botina tinha Botina de Hilux azul? As do farm dele era azul Ele gosta muito Olha, Botina Eu vou fazer uma homenagem a você Agora eu vou ter a minha Hilux azul, Botina Em sua homenagem Aí sim, hein É Tá louco, rapaz Delícia Mas o Fabinho O meu fardo tá rodando Que isso Achei que não ia acabar mais Rapaz Eu vou contar uma coisa pra vocês, mano Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa aquele like zão pra nós Fica todo mundo com Deus Fui